A 36ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que terminaria nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, foi prorrogada em Mato Grosso até o dia 4 de setembro. A meta é vacinar 95% das 228 mil crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos. Até o momento foram vacinadas 142 mil 561 crianças em Mato Grosso, o que representa 62,45% do público-alvo. A campanha se estendeu porque não foi atingida a meta. Dos 141 municípios, apenas 44 atingiram e Confresa está com 92% até o momento. Para atingir 100%, faltam 146 doses. Ainda não foi atingida a meta em muitos lugares. Eu acessando o site do Ministério há poucos minutos, eu consegui ver que nenhum estado do Brasil tem atingido a meta. Do estado de Mato Grosso, de 141 municípios, só 44 atingiram a meta até hoje. E do nosso regional de saúde, que é o Porto Alegre do Norte, de 12 municípios, só 3 atingiram a meta. Então, é por isso que se postergou, que vai até o dia 4 de setembro. E Confresa ainda não atingiu, está com 92% no sistema. Mas é um dado, não é real, mas ainda falta fechar a última parcial, que são vacinas que já foram aplicadas. Então, eu acredito que nós estamos bastante bem. Para nós atingirmos 100%, faltariam somente 146 crianças. As crianças menores de um ano, já atingimos o 100%. As de um ano, atingimos o 100%. De dois, de três e de quatro, são as crianças que ainda estão faltando. Só que também está próximo, como eu te falo, são 146 doses, nada mais. O objetivo da campanha é atingir a meta de 95%. Porém, o importante é vacinar todas as crianças de seis meses a cinco anos, para que elas fiquem imunizadas. É atingir 95% da meta por idade, e no total. Só que, claro, que quando a gente fala de meta, a gente fala de números, né? Mas a preocupação nossa é atingir o 100%, vacinar todas as nossas crianças. Lembrando que sempre acontece que são as crianças de quatro anos as menos vacinadas. Aqui em Confresa, só de quatro anos estão faltando 101 crianças. É um número baixo, mas porém é o maior que nós temos, que ainda sem vacinar. E a gente pede que, até justamente porque é o último ano que essas crianças vão tomar a gotinha. Então, que as mães procurem, que procurem a unidade. Quem ainda não levou sua criança a vacinar, que procure a unidade. Hoje, é uma campanha justamente para reforçar a prevenção contra aquela doença. Então, lembrando que a campanha de poliomielite está entre seis meses e cinco anos, e quatro anos no caso. Mas a multivacinação é todas as crianças abaixo de cinco anos. Então, são muitas vacinas que estão sendo avaliadas, muitas doenças que estão sendo prevenidas. A vacina está disponível gratuitamente nos postos de saúde. Crianças portadoras de infecções agudas, com febre acima de 38 graus, com hipersensibilidade conhecida a algum componente da vacina, e crianças com história de paralisia flácida associada à vacina, não devem receber a dose. Todas as nossas equipes já fizeram pontos estratégicos, foram até os pontos estratégicos. Teve algumas escolas que também foram realizadas as vacinas dentro da escola, da creche, que tem essa faixa etária. E hoje, todos os PSFs, em horário de atendimento, que é de 7 a 11 e de 1 a 5, estão oferecendo a vacina. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa grave, com contaminação por via oral, e que, na maioria dos casos, prejudica o sistema nervoso e provoca paralisia irreversível, principalmente nos membros inferiores. Música 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 Música